Fala galera, eu sei que todo mundo da minha sala da escola fica me zoando por falar, fala galera, mas é, é isso, esse é um pequeno aviso que esse vídeo é apenas eu reagido a comentários de vídeos do Goodsley BR eu acho, e de alguns vídeos que eu mencionei Então como eu não tenho muito tempo, bora pra intro Yeah, isso que você veio Enfim, como eu não tenho muito tempo de novo Isso é só pra avisar que isso são gravações que eu fiz reagindo nos comentários, então, bora ver se sim tem os comentários Ok, eu estou aqui, estou aqui, olha, eu tô aqui, ó, meu orelha Eu vim aqui pra mostrar os comentários incríveis que tem desse vídeo incrível, não esse vídeo aqui, esse vídeo arriba Não, esse vídeo é versão boa desse aqui, esse nunca deve ter existido Ninguém deve olhar essa capa Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui Show, show A gente, show Enfim, bora ver Bom, vamos ver os comentários incríveis Tipo esse aqui O que é o Goodsley BR? Nossa, que não estou já de ver esse canal Meu Deus do céu, que eu sou um fracassado hoje em dia Olha isso Expectativa O Goodsley BR tem um milhão de inscritos Eu gostaria que não fosse verdade Realidade O Goodsley BR tem um milhão de haters Eu, nesse momento, eu me hachei de dinheiro E... Enfim, vamos ver outros comentários Como esse aqui que é... Me pode me dar o link do canal do Goodsley BR Eu quero ver se ele evoluiu Evoluiu em ser um merda Bom, eu vou te mandar o canal Ou se aqui tem um canal Espero que tenha Eu não mandei um canal Eu sou um fracassado Estou falando que eu sou um fracassado Enfim Vamos ver Olha esse outro comentário aqui Pior que é verdade É que aquele incompetente Traiu a Mofra BR E eles nunca vão se falar Kappa, 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 kappa Eu sou engraçado Enfim É isso Ele precisa melhorar o canal mais ainda É Eu vou falar do erro de ortografia Porque, mano, esse precisa não existe Game is a clássica Eu sou um clássico no nosso canal Estava tudo de boa Até que... Nesse momento Começou a fazer vídeo de gacha Verdade Só verdades Como fala o Kakashi Vamos ver Olha aqui o canal do Goodsley BR É que antes era um canal de gacha Agora Virou isso Eu preciso ver isso Olha, vamos ver o canal dele Criável Que boa aconteceu aqui Mano, olha isso Nós somos Venom Mas que merda de descrição é essa? Nós somos Venom Não Você é um King Dora, mano Você não é nem Venom Seu burro Engraçado Só que não Seu gachaçeiro É um trocadilho com gacha Com cachaça Seu gachaçeiro Fã do André Garfo Não, mentira Não tem nenhum problema com o André Garfo Sou FNAF Primitivo Cabeça de Pica Mano, por que, mano? Porque essa palavra não existe Mano E ainda tem gente que vê Eu tô falando que vocês me traíram Os 400 inscritos que eu tenho São mentira Eu sabia, galera Eu sabia Eu sabia Uou, uou, uou Eu sabia que esses Esses Essas views Que o Goodsley BR tem São de mim E vocês É, inscritos Vocês me traíram Vocês me machucaram Meu coração Vontade de Retirar meu coração Depois dessa Meu Sinogachai Meu Deus Lotei Eu não aguento Ficar longe de vocês Meu Deus Que corno Vou dar um tempo no canal Não Não Olha isso, galera Olha isso Olha isso, galera Não É sério Olha isso, galera Olha isso Eu falei Muito Olha isso Eu acho que isso Vai falar Se liga nisso Se liga nisso Se liga nessa porra Se liga nessa Agora olha isso Isso foi o 8 de janeiro Agora olha o próximo vídeo E olha que dia foi Deixa eu ver 9 de janeiro 9 de janeiro O cara Mano O cara Ele fica aviçado Do canal Puta que pariu Eu odeio as coisas Que meu pai fica vendo Aqui Porque meu pai fica vendo Essas porras Meu Deus do céu Lolicons no twitter Ok Enfim Essa porra É muito cringe Puta que pariu Estou pronto Eu vou matar Kongi Aqui Procete Hunter Olha essa porra Olha essa porra Olha isso Olha isso Olha isso Oh merda Ah foda-se você Ai meu Deus do céu Você é uma maravilha XD Boa Tio BR Ah mano Que pô é essa Tio BR Mas que merda é essa Parece as colegas Da minha sala Da minha sala de aula Onde falam que são tias Tem mais sentido isso Do que Uma pessoa com 11 anos Que pô é essa Não liga pra esses Hunter Eles não vão te deixar assassinos Sayonara Top Top Você comentou no meu canal E ainda fala top pra esse corno Que pô é essa Você é um traidor Sai daqui Vou ver o preview que ele fez Que merda Eu tô focando no canal Argumentos que terão peso no futuro O teu pai usava Uh 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 Incrível Minha altura em forma de 10 metros E são um híbrido Ah Híbrido Híbrido Agora Minha altura em forma de 10 metros Híbrido Sem H Ah mano Você não sabe ler não Eu que tenho Eu não sou Mano Eu que eu leio Pelo menos um pouquinho Eu tenho Uma letra melhor que a sua Não letra Tipo Letra Como posso falar Portografia Não Eu tô falando Que eu se inscrever Pelo menos Isso aqui Não falo Híbrido Híbrido Eu tô reclamando muito Deixa eu ver Como posso Hum Esse é tipo Livro Que nem eu Que tiver É boa noite Eu vou dormir Ai meu Deus Que incrível Tá escrito errado Até vocês inscritos Admito que você tá errado Agora cadê o cacareco Cadê o cacareco Eu também sou um híbrido Até ser um fã Não Até um fã Do Godzilla e BR Escreve Melhor que isso Eu vou parar De te dar hate Mas que pô É essa Não Por isso Pera Você Me deve hate Bem Não era um hate Agora quero saber a história Vocês que são fã Do Godzilla e BR Pô nem me ver Mas eu vou Acabando o vídeo Por aqui Sou um bando de goiabia Eu só quero minha bisnaguinha Meu pescoço é diamante Você toma a calma Estou parecendo um madrubá Fumante Madrubá fui onde